E aí galera, e aí galera, boa noite, como vocês estão? E aí galera, como é que vocês estão? Boa noite, boa noite, vamos bater um papo? Terceirização DP Recife, trabalha com terceirização de DP e me dá um aula aí no meu direct depois, porque eu quero saber mais como é que eu trabalho. E aí pessoal, estou conseguindo usar a plataforma, o novo ICP, cadê meu parceiro aqui de live? Deixa eu chamar aqui um cidadão para estar comigo aqui. Pessoal, e aí, vocês estão conseguindo fazer? Estão tentando agora? Gente, eu estava tentando agorinha pouco também, eu consegui de manhã cedo, eu sei vocês, mas eu consegui de manhã cedo, sete horas da manhã eu consegui acessar, depois eu consegui, depois na verdade eu não tentei mais, né? Depois eu acabei não tentando mais, tentando um FG305 e disse que não tem procuração. Cadastro a procuração então? Cadastro a procuração. Cadastro a plataforma antiga. Desde ontem o ICP2 não funciona. O ICP não é para recalco? Não, 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 é isso que a gente vai tirar aqui. Vai tirar aqui, as dúvidas. Deixa eu deixar vir aqui. Cadê? Cadê o meu convidado? Deixa mais aqui. Pessoal, vamos lá, agora eu vou tirar as dúvidas aí. Não é para recalco, tá? Não é para recalco. Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, é para usar a plataforma. Olhei, Liberato. Ei, Liberato. E aí? Estou estressado hoje? Deixa eu arrumar aqui. A gente fez muito antiga. Estamos no vento frio aí. Quem não tem certificado, eu não cheguei a testar não, eu acho que não está bloqueando, tá? Se não tiver procuração. Mas é a minha opinião, não cheguei a testar, eu ia testar isso hoje. Então, acho que está bloqueando, Liberato. Eu acho que se estiver cadastrado como responsável no arquivo Cefip, ele vai. Eu acho que não mudou essa lógica aí, tá? O que é que tu acha? Então, mas nunca precisou da procuração. Nunca precisou da procuração para fazer a transmissão da Cefip, né? Porém, agora está no manual. Mas eu vou testar. E no envio da Cefip. Quero saber se tu testes tudo. Testei uma. Testei, 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 Lúcia. Testei uma com um cliente novo que não tinha procuração de nada. Mal tinha certificado digital. Cliente novíssimo mesmo. E fui fazer a Cefip sem movimento para ele. Cefip com movimento e eu não consegui. Porque deu a mensagem de procuração. Corri ali, pedi o certificado. Eles fizeram. E em seguida eu consegui fazer a procuração da caixa e consegui enviar. Tá. Mas eu acredito que não tá, cara. Mas eu vou testar. Pessoal, eu não testei ainda. Então, eu sou desconfiado. Eu só gosto de quando eu tenho certeza. Eu ainda não testei. Bora aqui no parque. Mas tem aquela situação, Luciano, desculpa. Tem aquela situação de que você pode colocar o teu primeiro. Fazer a gambiarra. Que é o típico do DP. Tá. Bora só esclarecer aqui mais do que isso. E a gente entra aqui respondendo o pessoal. Pessoal, bora lá. Bora esclarecer. O novo ICP já tá aí. Desde o ano passado. Ele foi criado justamente para atender aquela demanda do fim do Internet Explorer. Então, o fim do Internet Explorer. E eles criaram essa plataforma para você utilizar aí. A princípio, só estava disponível lá na plataforma envio de GFIP, GRRF, registro de certificado. Sempre quando você usa a primeira vez, certificado. Caixa postal e também procuração. Era o serviço que estava disponível ali. E mais cadastrar a máquina, que é uma oficina nova. Fora isso, aquela parte de empregador continua no ambiente antigo. Você clica ali no link de empregador. E ele vai te direcionar para o ambiente antigo. Inclusive, atualizaram o manual ontem. E eles colocaram todas as telas ali do ambiente do empregador. Que é aquelas consultas que normalmente a gente faz. Extratos, movimentações de conta, RDT. Enfim, aquele serviço que vocês já conhecem, tá? Então, já existia aí essa conectividade. Inclusive, eu estou usando desde quando ele foi criado. Eu estou testando já ele. Só mês passado, que eu não consegui enviar. Para ser bem sincero com vocês. Mês passado, em abril, eu não consegui utilizar. Ele estava com estabilidade. Eu não quis ficar batendo cabeça. E fiz pelo antigo, tá? E aí, bora esclarecer o ponto. Que eu acho que está gerando confusão. Só é para utilizar o novo. Se você for fazer envio retroativo. Superior a cinco competências, né? Então, por exemplo. Nós estamos no meio de maio. Se você for fazer CFIP em atraso lá de novembro do ano passado. Aí, você vai utilizar o novo. Inclusive, no antigo, ele já está bloqueando. O pessoal estava compartilhando tela de bloqueio. Basicamente, é essa regra. Cinco para trás. E essa regra já tinha no manual. Só que eles ainda não tinham definido a data de corte. Aí, saiu a notícia do dia 12. Que eles incluíram a data de corte, que foi dia 16. Para a gente começar a implementar essa regra. Então, quando for o mês que vem, vai ser superior aos últimos cinco meses. Então, vai ser de dezembro para trás. Aí, quando for no próximo mês, vai ser de janeiro para trás. É essa regra sempre. Superior aos últimos cinco meses do mês atual que você está fazendo. Basicamente, é essa a regra. Se você tem que fazer desse mês, do mês passado. Nos últimos cinco meses, faz pelo antigo. Não adianta ficar batendo cabeça, não. O problema é que tem muito recalque. Aí, o que acontece? Foi todo mundo lá para o novo. Utilizar o novo. Aí, derrubou a plataforma. Todos esses erros que estão dando. A maioria desses erros. 99% dos erros é muito acesso que está tendo. E aí, a plataforma não suporta. E aí, ela serve. O A sai. A plataforma sai do A. Porque a gente não está acostumado a trabalhar com tecnologia. Eu tive uma experiência, assim, de trabalho com sites. Eu já trabalhei com pessoas que trabalhavam com sites. E é assim, quando eles liberam uma função, tem muito acesso. Se o servidor não estiver preparado, o servidor cai. Aí, os técnicos, eles têm que entrar em ação para restabelecer a conexão. Então, imagina. Oito horas da manhã. Vai perder muito tempo de gente acessar. Derruba o servidor. E não voltam assim rápido. Eles têm que trabalhar para restabelecer o servidor. E para o servidor conseguir ter um bom desempenho para a quantidade de acesso que ele está recebendo. Assim como aconteceu com a social, por exemplo. Implementação progressiva é por causa disso. Porque se vai todo mundo usar só de uma vez, derruba o servidor. O servidor não aguenta. E conforme as pessoas vão utilizando, eles vão ampliando a capacidade do servidor. Que é o que está acontecendo esse final de mês aqui com o imposto de renda. Como eles já sabem que o ECAC, a base da receita, vai receber muita declaração essas duas semanas. Eles reduziram algumas funções do ECAC ali de acesso para que o servidor, algum ente, suporte essa demanda. Que é uma demanda temporária. E a gente já está sentindo isso no acesso do ECAC. Toda hora fica caindo. Enfim. Então, lá no novo ICP é a mesma coisa. E aí a gente está falando de caixa, né gente? A gente está falando de caixa econômica. Então, infelizmente, é esse estresse tudo. Então, só para esclarecer. Eu só vou utilizar a versão antiga. A versão nova. Se eu precisar fazer envio de GFIP dos últimos... Superiores aos últimos cinco anos. Ou seja, GFIP em atraso. Fora isso, eu continuo usando o velho aí. Até eles arrumarem esse negócio. E nem vai... Assim, se não for... Sendo bem prático. Se você não tem necessidade. Se a gente refeitando em dia. Você não precisa fazer nada. Superiores aos cinco anos. Não bate nem cabeça. Vai usando o velho aí. E vai... Espera passar essa semana aqui para usar o novo, né? Espera passar essa semana de correria. E aí... Meu caro amigo. Eu recebi muita demanda ali. Por exemplo, o pessoal está falando que o Windows 7, o Windows 8 não está funcionando. Só que tem gente... Eu perguntei aqui que tem gente que usa o Windows 7 e está funcionando. Então, para mim, isso aí é uma questão de configuração de máquina, né? Para poder utilizar. Aquela configuração que a gente faz no Explorer não serve para esse novo. Aquele papel aqui configura. Opções de internet, Java. Não serve para esse outro. Essa é uma outra plataforma. É outra coisa. Inclusive, eles nem publicaram, né? Eu senti falta de eles publicarem aquele papel lá que tem as informações técnicas para a utilização da plataforma. Eles não publicaram as informações técnicas ali para a utilização da plataforma. Aí fica difícil de saber. Aí eu estava falando com o Guilherme Santos hoje, lá do Ajuda DP. Ele conhece o pessoal lá na caixa. E ele falou que quando desenvolveram essa plataforma, quando desenvolveram essa plataforma, eles desenvolveram com o objetivo de atender todas as versões do Windows. E aí eu quero chamar a atenção. Vem aqui comigo, Liberato, porque essa aqui é uma notícia quente que eu recebi agora à tarde. Quando eles desenvolveram a plataforma, eles desenvolveram a plataforma para atender todas as versões do Windows. O problema é que essas versões mais antigas não têm mais suporte do Windows. Então, pode ser que nessas versões mais antigas também, desses, eu e mesmo. Porque eles não têm como criar a solução, porque não têm suporte do Windows. É a mesma coisa do Xplore. Por que eles criaram essa plataforma? Porque o Xplore está sendo encerrado e aí não tem suporte mais. E aí como é que tu vai arrumar os bugs se tu não consegue falar com quem desenvolveu o produto? A mesma coisa das versões mais antigas do Windows. Já está sem suporte do fornecedor. Eles não estão liberando mais atualização. Só vocês, que utilizam a versão 7 ainda do Windows, que não se adaptaram e aí fica mais difícil. Mas eu estou vendo relato de gente do 11, do 10 também, que não está conseguindo acessar. E aí tem que avaliar várias situações. O porquê que não está conseguindo acessar. Porque pelo que eu estou vendo aqui, a maioria dos erros mesmo é acesso de volume de acessos que tiveram na plataforma. Muitos acessos. E aí o Liberado está mostrando aí, parece que já voltou para ele o acesso. E aí bora ver aqui as perguntas agora. Tu quer acrescentar alguma coisa do que eu falei aí? Tu quer complementar? Eu tenho uma bomba, tem uma bomba, Luciano. Mano. Tu falou ali do ECAQ. Ah, falei. E o ECAQ agora, a procuração dele não é mais de até 31 de dezembro de 2050. Acabou de limitar a procuração para 5 anos só. Para 5 anos, né? E falando... Falou ali da limitação do usuário na robotização ali. Eu lembrei que essa bomba aí caiu no nosso colo. E que a gente não pode mais fazer aquelas longas procurações para nossos clientes. E lembrando que a procuração no Conectividade é só de 3 anos. Ah, foi bom tu falar disso, né? Pessoal, se você está precisando cadachar a procuração, se você está precisando registrar novos certificados, faz isso pela plataforma antiga, porque ela funciona para nova. Eu acho que está integrada a essas funções. Então, se você está precisando cadastrar a procuração, não precisa fazer. Eu estou vendo muita gente que está achando, que viu aquela mensagem lá, né? Para enviar de FIPS temporânea, precisa ter procuração. Então, a pessoa já tem procuração cadastrada na antiga e aí quer cadastrar na nova. Aí, quando vai cadastrar na nova, dá o erro dizendo já tem procuração cadastrada, porque ele considera a mesma procuração que está na plataforma antiga. Então, se você está precisando cadastrar a procuração, se você está precisando registrar certificado, o que é registrar certificado? Se eu estou com o certificado que eu acabei de emitir, se eu for utilizar o ICP, ele vai pedir para eu registrar o certificado novamente. E aí, ele pergunta se for a primeira vez, ele vai criar um perfil. E se for uma segunda, terceira, quarta, quinta vez que eu estou fazendo, ele vai pedir para eu recuperar o perfil antigo. E aí, eu decido se eu quero recuperar um antigo ou se eu quero criar um novo. Aí, fica a critério de quem está fazendo. Eu acabei de acessar agora, Liberato, uma empresa, eu estava configurando aqui, inclusive, eu estava até atualizando o meu tutorial e gravando aqui, uma empresa, só que era certificado novo. Aí, chegando nessa parte de registrar, eu tentei fazer lá pela nova plataforma, não foi. Aí, deu erro. Aí, eu entendi. Olha. Eu entendi o que o pessoal estava escrevendo lá nos comentários do vídeo da manhã. O pessoal estava... Luciano, mas não é porque não... Desculpa. Não é porque não foi o registro. Ele fica muito mais fácil fazer o registro pelo novo certificado na plataforma CNS do V2. Ele não foi porque o site está congestionado. Mas ele é melhor porque você não precisa excluir os seus certificados da máquina. Você consegue fazer o registro muito facilmente. Muito facilmente. Quando a gente tem um novo registro, um novo certificado para fazer através do Internet Explorer, você tem que fazer uma série de mudanças. a mudança mais fácil é excluir todos e deixar só um. Mas se você tem outros ajustes técnicos para poder fazer o registro do primeiro certificado, do certificado novo. Mas pelo portal CNS ali é muito mais fácil. Funciona muito bem. É fácil. Pelo novo, está dizendo. Só que não está funcionando nada agora. Pelo novo, está dizendo. Sim, pelo novo. Pelo novo pode ter quantos certificados na máquina tiver, ele vai registrar. Vamos recapitular, então. Se você está acessando a nova plataforma agora e der erro, olha para a mensagem de erro. Se for erro de banco de dados, é ruim da plataforma. Se você está acessando agora e aparecer aquela mensagem lá, certificado não registrado, é porque você está usando o certificado novo e você precisa fazer o registro do certificado, que é isso que a gente está falando. Que é para ir lá na opção registro e registrar ele. E essa mensagem, ela dá... Inclusive, eu até tirei um print agora há pouco na tela anterior aqui, está aqui no meu stories. Quando é um certificado novo, ele vai dar essa mensagem. Certificado não registrado. É você... Certificado ou token, né? Ele usa a expressão token, o pessoal acha que é o token lá da plataforma, mas não é. Porque tem certificado digital e tem token também, que é a chave digital. Pode ser certificado ou pode ser um token. Então, se der essa mensagem, é porque não está registrado e você precisa registrar. E aí, eu volto a reafirmar. Você pode registrar nessa ou pode registrar na antiga, tá? Qualquer uma das duas serve. Ok? Então, vou já ver as perguntas aqui. E aí, eu tentei registrar, ah, deu ruim, deu erro de banco de dados. Aí, eu fiquei insistindo, 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 insistindo. Aí, apareceu outra mensagem que o pessoal estava compartilhando. Usuário bloqueado. Falei, vou entrar em contato com a Caixa Econômica. Mas, eu não sei que tipo de bloqueio é esse e nem sei se realmente é um bloqueio. Amanhã, eu vou tentar acessar novamente para ver se vai aparecer essa mesma mensagem. Que são mensagens que aí eu recebi aqui. Aí, eu falei, ah, espera aí. Deve estar acontecendo alguma coisa. Deve ser excesso de erro de excesso, né? Erro de excesso. Vários acessos ali, né? Muitos acessos. Então, tem que ver qual é a mensagem de eu. Mas, assim, resumindo, a plataforma está ruim, meio. Está ruim, está dando ruim, não está bom, não. Bora responder as perguntas, então? Não consegui nada. Tentando refrigir a testa antiga de se não tem procuração. Aquela coisa que a gente já respondeu aqui, né? Para enviar antigo, tem que ter procuração. Mas, assim, eu não vou reafirmar 100% quando eu quero fazer o teste amanhã ainda. Eu estou com o caso aqui e vou testar. Verde onde o ICP versão 2 não funciona? Ok. O novo ICP é só para recálculo? Exatamente isso. Superior aos últimos 5 anos. Então, não é para usar. Teve uma pessoa que mandou mensagem para mim falando, ah, Luciano, eu estou precisando enviar uma... desse mês aqui, uma GR desse mês. Pode enviar para o antigo, não tem problema, não. Cadastro de início não funciona na plataforma nova. Estou tentando pela antiga e também não funciona. Vai lá no canal do YouTube do DP Conectado, tem um tutorial ensinando você a cadastrar o início usando uma extensão dentro do Chrome. É gambiarra e dá certo. Lá no canal do YouTube do DP Conectado, cadastro do início com o gambiarra. Eu não sei. Isso foi o que você comentou logo cedo, né? Sobre essa questão do início. É, só para o Internet Explorer mesmo e daí se tu... Às vezes tu coloca uma cidade, tu quer colocar o estado e não puxa a cidade. E aí tem que ser com a velha Internet Explorer mesmo fazendo cadastro. É, gera ruim. Se você não tem Internet Explorer, lá no canal do DP Conectado tem um tutorial ensinando você fazendo dentro do Chrome usando uma extensão. Qual é a finalidade para que não serve para nada, parece? A finalidade é aquela que eu falei, né? a substituir o Explorer que está chegando ao fim. Só temos certificados. Eu só tenho certificados das empresas. Pode utilizar. Ah, aproveitar aqui. Eu vi um comentário lá no vídeo que eu publiquei pela manhã. Não consegui responder todo mundo. Mas é assim. Um comentário que a pessoa fez o seguinte, liberado. Ela usou um certificado e aí ela cadastrou a máquina. Aí ela trocou de certificado e aí ela queria conseguir trocando certificado e queria continuar enviando a Cefib. Só lembrando que o cadastro de máquina ele só é obrigatório para o envio de Cefib. Para a envio da GRF ele não precisa. Mas, eu recebi esse comentário lá. aí vocês que são no DP, gente, eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. Quer dar notícia para eles sobre o cadastro de máquina? Olha, cadastro de máquina é como um acesso de internet banking. Cada um com seu cada qual. Cada responsável da Cefib deve ter o seu token. Cada um deve ser, cada um. Eu sou um portador de boas e más notícias. Eu trago a realidade do DP. Aí essa pessoa achou que tinha cadastrado ali um certificado, cadastrado a máquina usando o certificado e aquele cadastro ia servir para todos. E olha o que ele estava fazendo. Na hora de enviar a Cefib com o certificado, aí na hora que pede o token, ele estava pegando o token que ele baixou lá naquele primeiro cadastro e informando. Aí dava erro. Aí não tem como. Então o pessoal do DP é a contabilidade que vai fazer um envio de um monte de clientes usando certificados diferentes para cada certificado. você vai ter que cadastrar a máquina. E aí tem duas formas de você cadastrar a máquina. Você tem aquele cadastro rápido que é só para o envio que você cadastra enviando a Cefib ali. Aquele cadastro é só para aquela hora ali. Não vai servir mais para depois. E tem aquele cadastro que é o que você coloca período, né? Que é lá pela opção cadastrar a máquina. Aí lá você define um prazo que é recomendável você colocar por prazo determinado. E outra dica é coloca o nome da máquina que você está cadastrando. Máquina do Luciano o Acer aqui sei lá em 2.10 porque se você coloca o nome da empresa o nome genérico como você vai saber qual a máquina que foi cadastrada? Teve alguém que me perguntou ah, eu estou com um certificado só aqui do escritório e é mais de uma máquina. Eu vou ter que cadastrar todas as máquinas? E aí, Liberato? Sim pra cada um e aí próximo e aí que vai a dica e aí que vai a dica, né? Pra cada máquina do fulano máquina do fulano coloca o nome coloca o nome do computador pra você saber então não certificar só de contabilidade que vai fazer de vários clientes pra cada máquina tem que cadastrar eu não entendi essa questão de cadastrar a máquina a gente fala que é pra ter validade na segurança, né? mas pra mim é só um atraso isso é coisa da caixa o internet o internet bem que é assim também pra você acessar ali com os teus dados você precisa ter um cadastrar a máquina o caixa tem vinculando o celular aí se for mudar tem que ir lá mandar escolher o celular não é lá tem que ativar tem que ir lá no caixa eletrônico então é coisa de item de segurança mesmo né? é o mal que faz é o mal que faz bem hoje a gente tem uma modalidade de segurança maior com o portal CNS com o V2 antes a gente sabe que a gente podia fazer envio de qualquer empresa através da botava lá o responsável da CFIP e poderia enviar a gente tá cada vez mais restringindo essa em virtude de várias situações de segurança inclusive a LGPD pra mostrar da onde é a origem qual é a origem dessa posição então tem que cadastrar esquece a LGPD vai tem que vai faz parte porque ó voltou tá já voltou a nova mensagem na caixa postal já tá ativa o registro já tá já tá funcionando tá essa hora já tá ninguém quer saber não 18 é mas assim pro povo que tava agoniado pensando que eu não conseguia abaixar o criptonita ativar a extensão e quando cadastra e entra lá na cadastra da máquina ele não tava conseguindo fazer abaixo de token eu recomendo e vou continuar recomendando o tutorial do tutorial do DP conectado que tá mamão na açúcar tá muito bom tá melzinho na chupeta terceirização do DP mesmo que a gente tem certificado digital precisa de procuração não se você faz na verdade essa questão de procuração na verdade vocês nem deveriam estar com o certificado do cliente pra começar a nossa conversa eu acho que a Receita Federal ainda deve apertar mais um pouco sobre isso o E-Social já publicou orientação sobre isso vai chegar um dia que eles vão apertar de vez isso aí a gente não deveria eu uso também tá eu tô no bolo não tô me excluindo não tá a gente nem deveria estar usando certificado de cliente era pra gente estar fazendo todo o trabalho usando o nosso certificado e por exemplo se tratando do conectividade ele dá a possibilidade de você criar cadeias de de autorização né por exemplo a empresa concede autorização pro escritório o escritório concede autorização pro contábil pro fiscal pro DP aí lá o gerente do DP pode conceder autorização pro analista de departamento pessoal a ideia era essa tá é um mundo perfeito é assim que deveria funcionar quem tá escriturando é que deveria assinar é social já publicou orientação sobre isso a caixa sempre trabalhou desse jeito sempre existiu na caixa essa sobre sobre nem sei como é que é o nome que dá isso é isso sobre prorrogação e o FGTS digital ele já vem nesse formato ele já vem nesse formato da mesma situação eles vão lançar um sistema de procuração lá que é sistema de procuração letrône SPE eles vão lançar essa plataforma lá de procuração justamente pra criar essas cadeias então no mundo perfeito não deveria estar usando certificado de cliente estou enviando o GF pro setor público no novo ICP bacana quem quiser usar o novo não tem problema pode usar o novo fala da gambiar estou com problema no C2 não consigo cadastrar a máquina o colega já falou que já voltou a gente precisa de procuração mesmo para certificados do cliente eu já respondi né já respondi aí não deveria nem estar usando certificado de cliente Luciano com o término do Xplore vemos a extensão do Chrome com o término do Xplore vai ficar usando esse novo ICP provavelmente aquela plataforma antiga eles vão vão parar de liberar ela sei lá substituir ela talvez fique só essa cara do ICP com o menu empregador a cara do ICP com o menu empregador vamos fazer uma front-stein ali do da plataforma e mesmo porque acho que tu vai rodar comigo não faz nem sentido hoje a caixa investir numa plataforma nova para atender uma obrigação antiga que eu acho que se o Internet Xplore não tivesse saído de linha até hoje estava lá a gente lutando com a Xplore todo mês Xplore Java né que me deu essa não faz sentido a caixa na mesma frase é a perfeição não faz sentido a caixa já isso só isso já basta aí não faz sentido a caixa evoluir a ser FIP porque um dia ia acabar não faz sentido a caixa criar um novo projeto daí faz esse conectividade V2 aqui que a gente agradece porque está funcionando sem o Java mas está é que a gente sabe que é por hoje né por hoje está complicado aí ó para quem quiser está liberado olha aí ó está fazendo até uma ser FIP minha aí ó vou fazer a nossa pula de pagamento já eu tenho ser FIP de 2018 a 2020 para recalcular tudo no antigo não no novo o antigo não vai nem deixar ele vai te barrar ele vai dizer que não não pode vou seguir o conselho do professor vou usar os poucos exatamente se não tem necessidade o meu está funcionando e parou faz dois dias dias que não funciona é questão do horário faz dois dias justamente segunda e terça quando o pessoal começou a usar segunda e terça o inventamento estava funcionando normal fiz aqui no mês quando o pessoal começou a usar e pegou o conectividade novo não pega podemos enviar pelo antigo sim se não for recalco ou se não for extemporâneo superior a 5 competências já falei sobre o certificado pelo Windows 7 funciona só o Windows 10 enfim olha só essa é uma dúvida que não quer calar o Windows 7 eu conversei com as pessoas que usam o Windows 7 e disse que está funcionando eu acho que assim quem começou a fazer o parâmetro lá atrás quando tinha pouca gente usando conseguiu fazer agora já está difícil para quem tem um software mais moderno imagina para quem está com o sistema antigo né o operacional antigo então eu recomendo tentar em outro horário eu estou com um caso prático aqui eu já encontrei uma aluna já que está com essa problema do Windows 7 eu ia reunir com ela agora no finalzinho da tarde só que eu me enrolei ali acabou que eu não consegui mas fala sério eu Luciano mas o meu eu fui acessar eu fui acessar ali o Windows 7 por motivo de segurança eu não pude acessar eu falei poxa motivo de segurança eu não posso acessar o pessoal está com o Windows 7 qual é o medo? tu acessou tu testou o Windows 7? não acessei não pude a colega ela não poderia eu não pude não pude acessar o Ndesk dela para fazer o cadastro da máquina e acessar e fazer o registro ali porque ela não podia liberar aí eu falei poxa mas está com o Windows 7 cara o que você quer? tipo ainda se fosse o Windows 11 moderno mas pô o Windows 7 eu não posso fazer nada não tenho que fazer nada enfim eu não consegui testar o Windows 7 mas sei de que já é também a mesma situação que a sua tem colegas que tem o Windows 7 que está cadastrado e tem o Windows 7 que não consegue nem andar para trás nem para frente olha só a diferença de token para certificado o que eu disse que o pessoal está fazendo confusão é que existe certificado digital A1 e A3 é um modelo de certificado e existe no modelo token é isso que eu estou falando quando aquele erro lá de token não cadastrado não é o token que você cadastra lá da máquina é o token é o token tipo certificado digital que pode ser A1 A3 ou token deve ter outros tipos também mas esses são mais comuns por isso que dá aquela mensagem lá só esparecendo aqui tem o cartão tem o smartcard tem o token e o arquivo preciso ter meio de procuração gente já falei ali a gente nem deveria estar usando certificado do cliente no mundo perfeito mas que negócio difícil boa noite boa noite liberado fica sorrindo mas se apoia corresponde a certificado do cliente pode é aquilo que eu estou falando eu já falei é a folha do cliente mas quem está fazendo não é o cliente o certificado digital é uma assinatura digital então quem está fazendo é que deve assinar por aquilo entendeu quando eu faço alguma obrigação e eu assino com o certificado do cliente uma fiscalização eletrônica ele nem um saber o que eu fiz porque eu não assinei quem assinou foi o cliente quando a FGTS digital entra conectividade vai parar não por que não porque vai ficar aquilo que nós chamamos de legado eu estou eu estou com as aulas de FGTS lá inclusive amanhã vai ter o aulão hoje lá no canal e não sei o que o Liberato acha mas na minha opinião o Liberato vai ter muito trabalho de regularização de FGTS na minha opinião não sei o que tu acha tu não tem a experiência de escritório de contabilidade o que tu acha vai ter muito BO para resolver em conta em recolhimento olha acredito eu não acredito que vai ter muito BO diferente dos BOS que tem hoje só que essa mudança de acesso ao FGTS eu ainda estou para ver mas pode não pode pesar até amanhã que eu vou falar justamente sobre o espelhamento que vai acontecer nos aplicativos da caixa e no aplicativo da carreira de trabalho digital então por exemplo quando a gente começar a utilizar o FGTS digital ele vai trazer desde a competência 12 de 2018 para quem já estava na social nessa competência então esse período todo vai dar para fazer batimento pelo que está na social e pelo que está na que foi realmente recolhido e talvez isso já fica até disponível para o empregado visualizar não sei estou só supondo aqui eu digo que vai ter demanda realmente tem demanda tem muita demanda que não vai ser diferente exatamente porque hoje as empresas não deixam elas deixam de recolher e não tem uma fiscalização em cima com base nisso e aí quando for lá para o FGTS digital por exemplo que você vai gerar guia recisória você vai ter que a plataforma vai tentar buscar o histórico da base né e se não conseguir buscar na sua totalidade vai ter o menu lá que é o menu de manutenção onde a gente vocês nós vamos ter que informar todas as bases e valores para eles eu não sei de que forma eles vão usar essa informação posso posso conjecturar também da tua ideia de fazer assim ó vai ao meu ver tá quem sou eu não conheço a plataforma não tenho acesso não tenho nada mas a minha não não tenho acesso a plataforma lá na frente da FGTS digital para fazer essa verificação esse espelhamento o que eu digo é o que vai estar lá é o que está declarado e não recolhido e daí o operador nós empresa empregador a gente vai poder selecionar todas as guias e fazer o pagamento mas para o para o indivíduo para o segurado ele acredita que ele só vai ter visão do que é declarado e o valor do saldo que se está batendo um com o outro é que se está batendo um com o outro está tudo em dia se não estiver o próprio que é essa a facilidade de lei social é a pronta identificação dos seus direitos que o indivíduo tem você já acessou o empregador web o acessou o aplicativo do FG10 recente agora sim eu tenho eu sou optante pelo saque aniversário recebi o meu saque extraordinário e já recebi o meu saque emergencial meu saque extraordinário e o meu saque aniversário lá aparecem todos os depósitos todos os históricos então a galera está ficando esperta com relação a isso sim aparecem os depósitos que estão recolhidos acredito que pela plataforma FGTS digital pela nova plataforma tu vai ter lá o valor declarado não recolhido o valor declarado e recolhido daí no momento que o empregador quiser fazer o pagamento ele seleciona ali todas as competências e faz individualmente ou por empresa inteira todas as competências em aberto mas só a partir do FGTS digital competências anteriores tem que ser pelo sistema antigo por isso que não vai a gente não vai parar de usar o sistema antigo porque nessa estética de regularização a gente vai ter que fazer o sistema antigo a gente quer comemorar o fim da CFIP mas a CFIP não vai acabar a gente tem FGTS lá FGTS declaração empresa tem movimento temos situação fiscal para resolver não vai terminar infelizmente a gente quer comemorar que a CFIP termine a gente quer comemorar que as coisas acabem mas a gente não vai acabar porque o modo de processo hoje é através da CFIP é através da GRF e vai continuar sendo assim e aí eu boto mais fé que vai continuar sendo assim do que investir e para que a gente possa fazer essas informações anteriores ao E-Social de forma digital só uma notícia para quem está acompanhando a gente aí o manual do E-Social foi retificado hoje o Moz acabei de saber aqui no grupo o Moz foi retificado hoje o manual do E-Social tinha saído a atualização dele foi retificado já e é isso galera eu acho que é isso acho que a gente tem que o Vitor comentou aqui não tem como ficar pior tem que relaxar desgraçado tem jeito não para ver graça é mais ou menos isso aí Luciano qual é o canal do YouTube que você falou DP Conectado YouTube barra DP Conectado tem link aqui na bio do perfil para você ir lá e seguir amanhã tem aula de FGTS eu estou preparando as aulas de FGTS eu estou lá no tópico 5 que é o tópico que fala de base de cálculo eu achei que ia dar uma aula só acho que vai dar umas 3 aulas só aquela parte de base acho que é muita coisa para ver numa aula só e é muito técnico o conteúdo acho que se falar só numa aula vai ficar muito muito cansativo muito pesado e ele dá vários exemplos lá e eu quero trazer todos os exemplos de quando você declara e quando você edifica você sabia que tem um evento 12 já ouviu falar um evento 1270 que é um evento específico para deve ser remuneração para os portuários alguma coisa do tipo não lembro o nome dele agora e hoje no MOSS também trouxe alguma coisa no novo MOSS também trouxe alguma coisa sobre os portuários ele leva também base para o FGTS só que ele leva a base total o tomador ele informa a base total para ele recolher o FGTS é coisa de louco ali ele não tem ele não tem evento de retorno isso aí vai estar na aula de amanhã estou estudando vai estar na aula de amanhã pessoal e aí eu vou trazer todas as hipóteses ali como vai ter cruzamento do 50.03 com 50.13 vai ser bem bacana para estudar bem com calma sem estresse que eu vi ali um que é denso mesmo só essa parte de base depois tem mais o conteúdo ali de procuração de pagamento em PIX de parcelamento e depois já entra para a parte de tela o resto do manual só é tela como é que você vai mexer nas funcionalidades do programa basicamente é isso pessoal acho que é isso você quer fazer alguma adenda aí para o pessoal está funcionando perfeitamente o portal CNS V2 o pessoal começou a funcionar porque todo mundo já parou de mexer pelo menos todo mundo não eu apertei aqui o botão F13 no meu teclado e atualizei essa navegadora agora vocês podem acessar vocês podem acessar e é isso galera é isso eu vou testar eu vou testar a questão do envio o envio sem procuração sem procuração mas se bem que a regra do procuração é para superior a 5 anos é 5 competências né pode ser porque essa que eu vou fazer não está atrasada essa que eu vou fazer sem procuração então pode ser que passe eu não sei pode ser que passe pode ser que quando eu tenha feito que foi no dia 13 pode ser que eu tenha feito e deu aquela falinha e deu uma forçada aqui e foi mas eu é assim não é uma não é por não tem motivo de não fazer procuração do seu cliente para você né então a gente enfatiza que tem que fazer procuração do seu cliente para você para você fazer a utilização do conectividade do empregador e para acessar também o empregador é engraçado que o pessoal pensa nas coisas mais improváveis né tipo pessoal se você fizer certinho faz certinho assim você não vai dar erro aí o pessoal começa a pensar nas hipóteses e se eu fizer assim e se eu fizer desse outro pessoal faz do jeito faz o básico faz o básico que resolve é basicamente o que você vai fazer instalar a criptonita lá do superman tá são quatro extensões tem que habilitar no navegador já passei no tutorial ensinando o pessoal a baixar direto da loja do Chrome cadastrar a máquina para cada máquina tem que cadastrar cada certificado tem que cadastrar uma máquina salvar o token porque ele não ele não chega a pedir de novo o token ele já identifica a máquina cadastrada mas caso ele peça já identifica a máquina cadastrada e caso peça não possua o token ou possua o token adiciona ali ele também está tratando com tecnologias né lembrando que o cadastro de máquina é só para arquivo CFIP e lembrando também que na hora que você transmite o arquivo você tem que baixar o protocolo em PDF e o protocolo ICP para fazer a geração da guia e na hora da geração da guia ele vai dar erro lá no CFIP e você tem que localizar o arquivo com extensão CFIP de transmissão para poder validar é outra coisa que meu Deus do céu para poder validar mas essa aí mas tu entende que agora transmitindo dessa maneira em XML tu sabe que daqui a pouco esse XML é importado para dentro do sistema o XML a gente consegue importar extensão .sfp re essas coisas a gente não consegue fazer se não tiver um aplicativo no futuro a intenção é essa de sincronizar essa informação com aquele outro navegador ou pelo sistema que aí ele consegue gerar guia então hoje a gente está passando dificuldade mas hoje a gente está passando por teste o próprio social ali em período de convergência tipo essa isso são só testes a gente está passando pelos testes a gente é cobaia desses navegadores desses sistemas é Alê Alê alguma coisa aqui está perguntando do Windows 7 a gente até falou do Windows 7 aqui tem gente que usa o Windows 7 que conseguiu cadastrar a máquina esse token que tu fala é o cadastro da máquina quando você cadastra a máquina ele vai liberar um token para ti que é o token da máquina tá é tenta agora tenta fazer agora porque durante o dia não tem como mesmo não deixa eu pedir cessando tenta fazer agora ver se você consegue cadastrar a máquina através do Windows 7 mas a gente já enfatizou aqui que o Windows 7 ele não tem mais suporte eu acho que ele já está sendo não tem mais suporte então a plataforma ela foi feita para atender todas as pessoas do Windows só que aí claro que as pessoas mais antigas vão ter mais dificuldade de acessar uma plataforma que é um pouco mais moderna né mas assim essa dificuldade pode ser talvez o teu antivírus que está bloqueando algo do tipo ou pode ser mesmo o que estão muitos acessos durante o dia né você pode tentar fazer agora ver se rola eu acho que é isso quer que eu mostre o token? quer que eu mostre o token? vai faz aí fala aí fala aí sobre o cadastro da máquina eu mostro o token vou mostrar o cadastro da máquina quando tu cadastra a máquina ele baixa um token que é um arquivo TXT e esse aqui é o token é só um arquivo é só um arquivo mas você estava é só um arquivinho padrão cheio das regras e que todas essas informações são itens de segurança para você ter a sua máquina cadastrada e ter o teu usuário cadastrado na verdade a máquina já está cadastrada e só ele deu também o manual do ICP atualizou ontem ontem saiu a atualização do manual e a gente já vai mandar ah tá eu quero perguntar assim do pessoal que está aí comigo é vocês topam vocês topam a gente fazer um um mini curso no sábado à tarde sobre esse tema você acha que o que tu acha liberado? acho que sábado eu acho que é melhor do que fazer na quinta eu ia fazer na quinta mas acho que melhor no sábado o que tu acha? tu acha que rola? me dá a tua opinião aí é o povo é o povo que decide é o povo que decide se eles querem na quinta a gente faz na quinta se faz no sábado vai no sábado vocês acham que rola pessoal fazer um mini curso faz uma enquete lá no teu story do Instagram no sábado sobre esse tema que aí até lá a gente consegue já reunir mais soluções e porque eu fiquei pensando no sábado mas também se eu fizer quinta à noite o sistema está funcionando se for quinta à noite o sistema está funcionando não tem gente dando aí dá até para fazer teste eu acho o que tu acha? dá para compartilhar a tela e fazer alguns testes se der certo podemos fazer podemos fazer quando tu quiser meu amigo quer participar liberado como comentarista? comentarista alguém falou ali que eu só fico rindo mas está muito tranquilo gente está muito tranquilo conectividade está funcionando e cá que estava funcionando FDRM foi funcionando DCTF funcionando está tudo funcionando por que não ser feliz? é isso mesmo olha que a colega falou que ela tentou no 7 não deu ela foi no 10 e deu certo é basicamente isso acho que o Windows 7 mesmo galera eu vi inclusive outros tutoriais de outros professores que são tutores de recursos que estão falando sobre esse tema ninguém tem solução para o Windows 7 só se alguém da área de TI mesmo que tem uma visão mais estrutural sobre isso der uma solução para a gente porque meus conhecimentos são limitados olha eu não peguei eu não peguei o Windows 7 para poder covalidar as tuas informações tipo assim igual eu sou igual sou como você eu falo reafirmo quando eu estou com a mão ali agora eu não peguei nenhum Windows 7 para fazer nenhuma baixar ajudar nada então eu também não posso afirmar que o Windows 7 funciona não eu tivemos relatos que o Windows 7 está funcionando e tivemos outros relatos que o Windows 7 não funcionou então quem funcionou está funcionando quem não funcionou trate de atualizar o teu Windows para o Windows 10 Windows 11 e bola para frente sai do Windows 7 Windows 10 né porque o Windows 11 já cortou a internet a gente ia dar o Windows 11 já é que o Windows 11 já cortou a internet explorer e ainda eu sou apegado eu tenho a minha internet explorer aqui faço cuido da minha internet explorer gosto de trabalhar eu estou indo eu estou indo aqui porque saiu a atualização do Windows 11 gratuita para o meu computador só que eu não consigo baixar porque ele não tem estrutura ele faz uma verificação e ele diz lá seu computador não tem estrutura suficiente para baixar eu fico imaginando a mesma coisa para comprar computadores mais modernos para atender essas demandas então fechou então na quinta a gente vai fazer esse treinamento acho que lá para as 7 e pouco 7h27 que é o horário da live quero convidar vocês para a aula do FGTS amanhã ao longo do FGTS amanhã às 7h27 lá no YouTube do DP conectado a gente está estudando o manual do FGTS digital então quem tiver livre para estudar aparece lá comigo no YouTube é isso podemos? quarta-feira quarta-feira 17h27 que vai lançar a aula 7h27 é ao vivo quarta-feira quarta-manhã amanhã é o vivo de FGTS eu vou compartilhar ali lá no YouTube FGTS digital na lista de transmissão eu vou fala fala eu vou compartilhar ali na lista de transmissão os manuais que saíram agora do conectividade V2 dá essa boa notícia que está funcionando a essa hora está funcionando e daí amanhã se a gente vê isso se a gente consegue um Windows 7 para a gente tirar essa prova real beleza fechou e quinta a gente faz um mini curso do novo ICP beleza um abraço então galera se quiser bater um print aí e marcar a gente aí marca a gente depois e se inscreva no canal do YouTube do DP conectado depois eu vou subir essa live lá no YouTube também tchau tchau um abraço